Me diga, por favor, meu bem, aonde você mora? Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Me diga, por favor, meu bem, aonde você mora? Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Tudo que eu quero falar não dá mais pra esconder Por isso quero te encontrar, chega de sofrer Não posso mais ficar assim, vivendo por viver Eu deixo de pensar em mim pra pensar em você Me diga, por favor, meu bem, aonde você mora? Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Me diga, por favor, meu bem, aonde você mora? Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Me diga, por favor, meu bem, aonde você mora? Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora